Recentemente eu fiz a criação desse projeto aqui, já até comecei a tatuar e eu queria mostrar pra vocês porque, cara, eu fiquei muito, muito, muito amarradão de fazer esse autoral, cara. Esse é um daqueles que dá muito, muito, muito gosto. Eu vou contar sobre o processo de criação desse trabalho aqui. Começa que ele foi na Letícia, né? Que é, pô, uma amigona minha e que tem praticamente um portfólio meu no corpo dela, assim. A gente já trabalhou junto, ela editava meus vídeos. Quem é das antigas do canal lá do YouTube tá ligado? E aí a gente tinha uns esquemas aí de permuta e tal, então eu já, pô, já tatuei muito ela. E aí, cara, ela me trouxe essa ideia que ela queria uns animais de Chernobyl, né? Um coelho, um rato, umas coisas assim, uma coisa bem Chernobyl. Essa era a ideia. Mas luzes muito psicodélicas, meio tipo de, umas coisas meio de química, de tipo umas coisas meio creepy, assim, meio bizarra. E aí, ó, eu achei essa, essa hoje, você não lembra, artista, escultora ou escultora que eu sigo lá, que eu conheço, que eu tenho salvo no Pinterest. E aí, eu achei essa pose aqui desse coelho que dá um movimento muito interessante. E a partir daí, eu catei umas outras esculturas pra montar uma composição, tá? Fui recortando e tal, botando num molde. Tem uns moldes que eu tenho salvos no meu Nubo Procreate, que é o molde do braço. Deixa eu botar aqui na tela pra vocês entenderem melhor, ó. Tá vendo que tem aqui, ó, essa divisão? Então, ele tá, ele é como se estivesse planificando, desdobrando o cone, né, o formato circular ali do braço. Então, essa parte aqui do cotovelo, né, seria essa mesma parte aqui. É como se esse lado encaixasse nesse, né? Então, a gente tem aí, ó, o final aqui da parte do ombro. Essa parte aqui do ombro do coelho é essa parte que tá, né, eu repliquei ela aqui só pra entender, visualizar melhor aonde encaixaria, aonde começaria, aonde seria a emenda, né? Então, a gente tem aqui até sobreposto uma foto do braço dela, da parte de dentro e da parte de fora. E eu fui montando mais ou menos essa doideira aí, com fotos de cogumelos. Aí, eu achei esse ratinho aqui nessa posição meio fetal, cara. Eu tive essa pira dele, tá flutuando. E esse outro ratinho nessa posição, como que tá querendo pegar ele antes dele sair voando. E aí, como se ele tivesse, né, sei lá, os cogumelos estivessem meio que levitando ele, quase como um balão. E eu comecei a viajar nesse trabalho, foi muito legal, porque a Letícia, como sempre, me deixa muito solto, muito livre, né, pra criar, né? E aí, calma aí, eu achei que eu tinha exportado esse speed drawing aqui. Ó, eu vou mostrar, eu vou exportar pra vocês em primeira mão, se eu não exportei ainda. Então, vamos lá. Vocês vão ver a cozinha da cozinha, o que tá rolando aqui, ó. Beleza, girei, ele tá, é porque ele tá, tava virado, e o vídeo é chato, né? Tem que, tem que exportar. Vamos lá. Tem que exportar pra girar, não dá pra fazer que nem foto, que é rapidinho. Ratos e cogumelos. Beleza. Ah, ele tá dizendo que eu já exportei, cadê o, olha o arquivo. Cadê, 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 cadê? Cadê? Bom, eu vou salvar mais um, e é isso. Rapidinho aqui, enquanto ele tá carregando, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, as referências. A referência que ela tinha me mandado, era principalmente desse tatuador aqui, que ele se chama Brando Chelsa. Brando Chelsa, alguma coisa assim, lá no Instagram. Tá, e ele faz esses animais meio de Chernobyl, já com essa paleta meio rosada, né? Alguma coisa nesse, essa pegada meio, meio cute freak, né? Meio fofo e esquisito, meio, né? Ó, o ratinho dele de referência. Ele tem muito animal assim, às vezes até com um olho meio rosado, né? Parecendo que pegou radiação, sei lá. Ó, esse aqui tá com a cabeça arrancada, mas ele tem umas paletas aqui, é toda fofinha, toda bonitinha. E aí, eu peguei algumas outras referências minhas, tipo esse tatuador aqui que fez esse bode assim, com vários olhinhos e tal. É, eu curto essa, essa pira. Algumas referências também dessa parte dos cogumelos, né? Dessa parte das, das luzes e tudo mais. Ó, mais algumas, algumas referências aqui de cogumelos pra vocês verem. E aí, aqui tá o vídeo, né? Do Speed Drawing. Eu desenhando ele rapidamente, ali, acelerado, né? Então, pegando aqui a estrutura desse, dessa colagem que eu fiz no Procreate mesmo, em cima desse molde. Você vai ver o desenho, né? Transposição ali das linhas. E a partir daí, você vai acrescentando detalhes dos chifres, dos cogumelos, dos fundos. Trabalhando as linhas de bold. E a luz, né? O mais importante aqui é a luz pra dar esse ar meio fantasmagólico. Com esses brilhos, essas luzes no fundo. Pra só, então, começar a estudar a paleta. E aí, eu fiz algumas variações, né? A primeira versão, na verdade, do desenho que eu fiz era essa aqui, ó. Que eu tava indo muito pro verde. Esse verde meio limão, assim, né? Meio amarelado. Que é uma coisa que eu tava muito na cabeça. Que é essa vibe do verde xenobil, né? Como se fosse, tipo, tipo, sei lá, o urânio. Uma coisa assim. Alguma coisa que deixou esses animais mutantes. Então, a versão finalizada daquela luz ali, com os efeitos e tal, era essa aqui. Foi essa a versão que eu apresentei primeiro pra Letícia. E aí, ela me deu um leve esporro. Porque a gente tem, né? Essa intimidade. E eu acho legal que ela já conhece também as minhas manias e tal. E ela falou, pô, você sabe como é a minha paleta? Que é mais voltada aqui pra oceanos e os magentas. E é uma paleta que eu gosto. E ela sabe que eu gosto também mais de trabalhar. E aí, ela falou, não. Aquele lá, mais verde e vermelho, tá parecendo uma coisa meio de Natal. Meio natalina. Aí, eu comecei a ver. Não conseguia mais não ver uma luz de árvore de Natal naquela versão lá. E aí, eu fiz essa outra versão aqui. E até caprichei mais nos acabamentos da luz. E, cara, quando bateu, quando terminou, assim, eu falei, putz, é isso. É isso. Agora sim, tá pronto. Então, é legal que ela, às vezes, consegue pujar me conhecer por ser designer. Também trabalhar com criação. E a gente ter intimidade. É muito bacana essa troca. Porque, às vezes, depende de uma sinergia, né? Entre a pessoa que tá sendo tatuada, de dar liberdade e também, de ao mesmo tempo, no caso dela ali, de dar uma dica que, pô, super fez uma diferença. Eu adorei. A gente já fez, ó, a primeira sessão. Então, aqui eu tirando o decalque, tá? A gente fez nessa primeira sessão só a linha, beleza? Então, ainda falta eu voltar pra sombrear, colorir. Então, tô mostrando aqui pra vocês na tela. Vou mostrar como ficou depois que a gente terminou de tatuar, beleza? Então, primeiro, tô mostrando aqui de lado que o vídeo tá nesse formato, tá? Mas, ó, os bolds. E você vê que eu fiz os contornos dos cogumelos com a cor, com uma cor magenta ali. Que a ideia é que esse efeito da luz, do brilho, gere um flare, tá? E faça com que ele não... Ele fique com essa ideia de como se estivesse ofuscando um pouco, então, ó, de pertinho esses detalhes, tá? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Vou pegar... Vou aqui, ó, vou dar um zoom na foto. Deixa eu botar aqui pra você visualizar. Bem de pertinho agora na posição certa, tá? Um pouco mais aqui, ó, a parte de trás, beleza? E a parte de dentro do braço, deixa eu ver aqui, cadê? Ó lá, a parte do ratinho flutuando. Tá, já tá cicatrizado, falta só a gente marcar pra continuar. Quem sabe eu não volto aqui e digo, né, trago pra você o resultado. E, caramba, tô fazendo besteira aqui. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse processo criativo. Quem sabe eu não volto aqui e trago pra você o resultado de como ficou. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, beleza? Não esquece de curtir, de compartilhar, pra eu continuar fazendo esses videozinhos curtos, rápidos, objetivos, sem edição, de forma que eu consiga sempre produzir pra vocês. Um abração. Valeu. Tchau.